A exposição modelo de filha com looks e acessórios da nova coleção outono e inverno da Páscoa Teens e Kids agitou o segundo piso do Welcome Center. Tudo Up passou por lá. A gente procurou fazer um trabalho diferenciado para que a gente pudesse expor as roupas da coleção outono e inverno de duas marcas que a gente vende aqui, que é da Opera Kids e da Funny Lunch. E a gente achou melhor escolher dentro dos nossos clientes, clientes VIPs, pegar dentro deles para essa proposta que a gente chama de modelo de filha. E aí dentro dessa proposta modelo de filha, com as escolhas das crianças, elas vieram durante a semana para bater as fotos no mini estúdio que a gente montou dentro da loja para elas baterem essas fotos e fazerem essa exposição de quadro que você está vendo aí que ficou muito bonito. Eu acho que o Reginaldo pegou bem o que vem acontecendo no mundo da moda. Eu acho que a moda não é mais só a roupa, são os eventos, são todo esse ecossistema que você consegue criar dentro da loja. Então, eu acho que tem tudo para ser sucesso. E a gente está apoiando essa ideia deles e vamos ver como é que vai ser esse ano, fugir da crise. Muito legal. Eu gostei de tudo dessa loja. 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 Eu gostei de tudo dessa loja.